Eu acho que os participantes querem saber o que você disse, pois já tem três aqui levantando a mão para falar. Eles vão dizer, provavelmente, que a situação aqui não é tão diferente assim, é grau, mas há muita similitude. Professor Boris Fausto, precisa de microfone, porque isso é gravado. Professor Fernando Henrique tem razão, mas eu encontro muitas diferenças, muitas semelhanças, é claro que os países são muito diferentes em certos aspectos, mas há muitas semelhanças entre a África do Sul e o Brasil. Eu queria só lhe perguntar, em vez de discorrer demais, queria lhe perguntar uma questão atinente ao judiciário, essa impunidade que nos aproxima bastante. Aproxima bastante o Brasil da África do Sul, deve haver nuances aí. Então, eu lhe perguntaria o seguinte, essa impunidade de indivíduos sabidamente responsáveis por toda sorte de crimes, se deve a um código penal que dê facilidades imensas a se prolongar uma situação desse tipo, como é o caso no Brasil, de se tornar indefinível o processo até o julgamento, se esse é um fator dos mais importantes, ou se existe realmente um... As duas coisas não são incompatíveis, se existe um esquema, um forte esquema de corrupção no aparelho judiciário que permita a pessoas com dinheiro não serem punidas. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sociedade civil, sobre as múltiplas organizações da sociedade civil na África do Sul, e como é que elas participam desse processo tão rico e tão contraditório. E, se possível, ouvir a sua reflexão sobre o seguinte. Eu acabei de ler o Robert Putnam, esse livro sobre a democracia na Itália, em que ele mostra como o desempenho das instituições políticas pode variar da água para o vinho, dependendo do que ele chama de sociedade cívica, do capital social das diferentes regiões da Itália. E ele mostra... Para explicar isso, ele recua mil anos na história da Itália e das suas diferentes regiões. Mostra como, mil anos para trás, os destinos do Sul e do Norte da Itália se separaram em função de um processo em que se acumulou mais capital social no Norte e menos no Sul. Mil anos é um prazo que me desanima um pouco para pensar em mudanças. Há como apressar as mudanças no nível da sociedade, porque, em relação às instituições, a gente sabe que é possível dar saltos. Vai, vai. Sérgio Fausto, que é o diretor executivo aqui. A minha pergunta se refere especificamente à África do Sul e a este espaço de compartilhamento de direitos comuns entre, não apenas as distintas raças, mas os distintos povos constitutivos desse amálgama complexo que é a África do Sul. O grande construtor desse espaço foi Nelson Mandela. De lá para cá, o que aconteceu? Essa é a minha pergunta, porque com um beck e agora com o Zuma, a percepção um pouco generalizada é que houve uma espécie de encurtamento deste espaço. não se confirmou o temor que havia antes da eleição do Zuma, em que, de fato, haveria uma espécie de radicalização do Congresso Nacional Africano e, digamos, dessa democracia multirracial, digamos, com uma preponderância muito clara do Congresso Nacional Africano e dos negros. Qual é a sua análise a respeito da evolução desse processo, tomando esses três governos, são os governos pós-apartheid? Um momentinho. Ela responde a essas três, depois já tem um, dois e três inscritos. Depois tem quatro. Cinco. Felizmente se poderá dizer, sem uma grande margem de erro, de que não é um problema de corrupção no judiciário. É mais de, não só o código, mas eu acho que é mais procedimentos. São os procedimentos que são demasiado longos, muito complexos, e às vezes, para o cidadão comum, até nem chegam a compreender muito bem o que é que se está a passar. Apesar de terem alguém que os represente, etc. Mas não se pode dizer, eu não tenho dados, por meio que para afirmar, quer dizer que é um sistema de corrupção para a proteção dos... Eu acho que há também o facto de que no judiciário sul-africano ainda há juízes, há juízes do tempo antigo. E normalmente quando aparece uma pessoa que tem que ser julgada, quer dizer, que está associada ao tempo antigo, eles tentam encontrar uma maneira de ter. Portanto, pode ser corrupção nesse sentido, de não respeitar estritamente a lei, mas tentar, quer dizer, minimizar o impacto que isso possa ter. Este caso de Bassone foi um. O outro caso também foi dos generais. Não sei se ouviram falar, o general Malani, de Flote, quer dizer, que tinham sido... Um foi ministro da Justiça, um da Justiça já tinha morrido, era ministro do Interior, outro era ministro da Defesa, etc. Foram levados a tribunal. Mas depois, quer dizer, aquilo conseguiu-se. Por quê? Porque o juiz, não é, quer dizer, não quis que de maneira nenhuma, quer dizer, que os ministros do regime do apartheid, quer dizer, fossem parar na cadeia. E ficou-se... Portanto, existe este problema, mas corrupção naquele sentido de pagar dinheiro. Não, não. Eu não tenho dados para afirmar isso. Não tenho dados para afirmar isso. Sociedade civil como participa. Na África do Sul, quer dizer, por exemplo, do ponto de vista de participar na formulação de leis, existem mecanismos para organizações, por exemplo, fazerem uma apresentação às comissões de trabalho do Parlamento. E, de uma maneira geral, as comissões de trabalho do Parlamento escutam aquilo que as organizações de sociedade civil. E, mais, deve-se dizer que a África do Sul não tem, quer dizer, um gap de legislação progressista. Não, não. Isso que eles têm. O grande problema, às vezes, é de capacidade, é de implementação. É onde se situa o maior problema. É como é que essas leis, quer dizer, são, por um lado, suficientemente conhecidas pela sociedade, por outro lado, como é que elas são implementadas, sobretudo, quando nós vamos, quer dizer, com os níveis mais baixos. A partir da província e do distrito e vai-se lá para baixo. Então, é onde se coloca o maior problema. As organizações de sociedade civil falam abertamente. Não tem problema. E têm, quer dizer, espaços próprios para se pronunciarem. Podem fazer submissions, quer dizer, podem fazer petições, podem fazer petições, quer dizer, ao presidente, podem fazer o parlamento, podem fazer a todos os níveis. Mas, depois, quer dizer, a resposta institucional a esse tipo de consciência social ainda é muito, muito limitada. A resposta é muito, realmente, muito limitada. te interessa um pouco mais sobre as relações entre setores, segmentos, organizações, sociedade. Você mencionou as relações interpessoais. Está mais certo. O senhor mencionou. Entre organizações. Deixa-me ver um pouco como é que isso funciona. Porque eu quero tentar ver alguns exemplos disso. bom, ainda existe, de certa maneira, o rescaldo, não é, da situação de divisão em termos do aparteiro. Quer dizer, e talvez também mesmo vou dizer a competência das organizações. Se são organizações, quer dizer, que são fundamentalmente dominadas, porque ainda existem dominadas, mesmo a nível dos sindicatos. Existe a grande família dos sindicatos que é a COSAT, que em todas as pessoas, quer dizer, vários sindicatos, inclusive ali, não há problema de raça, etc. Mas existe, por exemplo, quer dizer, o sindicato chamado de solidariedade. Este é um sindicato que vem dos tempos antigos e que é maioritariamente dirigido por brancos. Há estas diferenças. E que não conseguem, portanto, quando diz relações, são sindicatos, mas não conseguem ter sempre uma posição comum. E a defesa, sendo precisamente de uns que defendem mais o patronato, apesar de serem sindicatos, e outros, quer dizer, já são, quer dizer, mais do movimento de massas, quer dizer, de representar os trabalhadores. Existem situações dessa natureza. Mesmo em relação, por exemplo, às associações de empregadores. Ainda existem associações de empregadores que são, essencialmente, de grande, de grande, de grande finança e dos grandes empresários. Existem. E, portanto, ainda não se conseguiu fazer uma simbiose, se assim posso dizer, deixas, a volta do espaço comum. Agora posso entrar ali. Ainda é um processo. O espaço comum, sabe, à medida, quer dizer, uma coisa foi, porque também é preciso dizer, é o Mandela que foi presidente, mas era uma geração de líderes de um calibre excepcional. As pessoas não conhecem, quer dizer, o papel, por exemplo, de um Walter Sussur. Não conhecem. Não conhecem o papel de um becky pai. Não este becky, de um becky pai. Não conhecem o papel, o Oliver morreu pouco antes, quer dizer, da proclamação, quer dizer, das eleições. Mas ele foi o grande arquiteto da unidade do ANSI no exílio, com uma representação, quer dizer, em mais de 100 países, mas ter um movimento unido, que foi aquele que mobilizou a comunidade internacional para apoiar a luta contra o apartheid. Foi o Oliver que fez isso, não foi o Mandela. Portanto, havia uma geração, quer dizer, com qualidades excepcionais e que, à medida, à altura da proclamação da independência, alguns eram mais ou menos da idade do Madiba e outros eram mais novos, mas, quer dizer, foram morrendo, como ele próprio diz, eu ainda não sei porque é que estou aqui, não é? Quando ele está num estado assim de grande, mas eu não sei como é que eu ainda estou aqui. Mas, esse grupo assegurou que, naqueles primeiros críticos momentos, quer dizer, de confeccionar a transição, eles exercessem, portanto, a autoridade política e a capacidade de visão que eles tinham para fazer as fundações. Em qualquer país, há períodos históricos que não se repetem facilmente. E, obviamente, quer dizer, a África do Sul, agora, está a ter líderes normais, que não são os líderes excepcionais. Então, os líderes normais fazem aquilo que podem, mas, quer dizer, não se vai ter tão já, quer dizer, na história da África do Sul, uma combinação do Mandela, do Walter, de não sei o quê, etc, etc. Já não há. E é por isso, com os desafios tão grandes que ainda existem no país, sente-se, não há dúvida, quer dizer, há um certo declínio de qualidade de liderança. Há um certo declínio de qualidade de liderança para um país cujos desafios ainda são enormes, porque não se resolvem numa década. A África do Sul, quer dizer, ficou livre há 15 anos, 16 anos agora, não é? E, portanto, é um país que está a voltar à normalidade. E porque está a voltar à normalidade, quer dizer, tem todos os defeitos e todos os desafios que todos os nossos países têm. Isto não é para justificar, mas eu penso que é uma realidade que é preciso reconhecer. Agora, pergunta-se de Mbeki para a Zuma, será que o espaço, esse espaço comum, quer dizer, se estará a, como é que se diz, quer dizer, talvez eu possa dizer que estará a reduzir ou que não se esteja a consolidar muito. Eu vou dizer sim e não. Eu vou dizer que sim, quer dizer, no sentido de que é preciso ainda, quer dizer, uma grande autoridade moral, uma grande autoridade moral, que nem um Mbeki, nem Zuma tem, quer dizer, à altura do Mandela. Mas, ao mesmo tempo, é preciso institucionalizar os processos. Não podem ser dependentes de pessoas excepcionais. É preciso agora, quando eu digo que o país fica normal, é preciso que as instituições ocupem o seu lugar de consolidar precisamente esse espaço que já foi criado e fazer a sociedade funcionar normalmente. E então, é nesse espaço em que nós estamos. Na Ficatura, é nesse espaço. Institucionalizar a democratização, institucionalizar, quer dizer, a aceitação mútua de que nós, é uma sociedade muito diversa, muito diversa culturalmente, mas, quer dizer, que o espaço comum, quer dizer, tem daquilo que constitua a nação, não é? E algumas coisas já estão a acontecer. Nos primeiros anos, os sloficanos sempre se identificavam a dizer a black sado-african, a white sado-african, an Indian sado-african. Não, agora já falam de sado-african. Já falam. E coisas simples como foi, por exemplo, a Copa Mundial. A Copa Mundial jogou um papel importantíssimo na conciliação desse espaço. Porque naquele período de preparação para a Copa, e sobretudo naquele mês de realização da Copa, os sul-africanos, mas todos, todos, se uniram à volta de que we are a proud nation. Somos um país e nós somos o hospedeiro, quer dizer, e juntaram e provaram a capacidade que eles podem ter na realidade quando eles se unem. Os indivíduos sentam juntos, não é? Nos Estados? Ah, sim. Sim, quer dizer, se tiveram acompanhando o Copa, antes de ter visto, quer dizer que estavam juntos. Mas também há coisas, não deve ser amante do futebol, eu também não sou, mas enfim, quer dizer, não é porque eu não gosto, mas eu não sou fã de futebol. Mas aquilo foi, era um ato político em que todos nós, não era o futebol que estava em causa. Naquele momento não era o futebol, era muito mais do que isso. E porque aquilo aconteceu num período de um mês, não foi como àquele campeonato do rugby. O rugby foi um evento num dia, mas a Copa foi um mês inteiro e o país vibrou à volta daquele dia. Fez muito bem a Argentina. As pessoas dizem quais foram os resultados daquilo, às vezes pensam, quer dizer, nas estradas, nos portos que nós construímos, mas há um software que ficou ali de uma grande importância em termos de unir os sul-africanos. mas isto que eu me estou a dizer já não é à volta de uma personalidade, são os tais processos que têm que acontecer para institucionalizar, para institucionalizar o espaço comum. Isto está a acontecer, nós não devemos ser também pessimistas e devemos, há uma coisa importante que eu gostaria de dizer aqui. A África do Sul está sendo julgada ao nível, portanto, das exigências das nações globais e às vezes as pessoas se esquecem muitas vezes se esquecem. É um país extremamente jovem. Ele está sendo comparado com um país que tem anos e anos de construção do Estado. Anos e anos de construção, quer dizer, de processos democráticos. A África do Sul tem 16 anos de construção deste Estado, porque não é o antigo que não pode ser, não é? E mesmo esses processos têm 16 anos de vida. então comparar isso, mesmo com o Brasil e comparar com a Índia, comparar com não sei o quê, às vezes até pode parecer injusto. Não é porque seja deliberado, é porque as expectativas que se colocam em relação àquilo que deve ser o performance da África do Sul e sobretudo depois de ter tido essas figuras excepcionais que teve, não é verdade? Eu não mencionei aqui 10 minutos que devo mencionar. E essas pessoas todas, as expectativas das pessoas é que a África do Sul tem que fazer bem, não tem alternativa, não pode fazer mal, obviamente, mas claro que faz e tem que fazer a sua própria aprendizagem e vai cair algumas vezes, quer dizer, aquilo que nós dizemos topeçar, não é? Vai topeçar e cair, mas vai se levantar de novo. Era só necessário nós termos essa compreensão de que é um país extremamente novo, muito, muito novo e que, portanto, os processos levam tempo a construir. muito bom. Segundo a rodada, professor, por favor. Senhora Machel, Luiz Alberto Machado, eu sou diretor da FAAP e parte do que eu vou falar, a senhora já respondeu, mas acho que é um depoimento ilustrativo. Em 1995, eu tive a oportunidade de participar de dois eventos seguidos na África do Sul. o segundo deles, a primeira conferência sul-africana de solução criativa de problemas, que foi um evento que reuniu aproximadamente mil pessoas. O que se chamou? Primeira conferência sul-africana de solução criativa de problemas. e eu fui apresentar e eu fui apresentar um trabalho nesse congresso e foi um evento que superou as expectativas, eles não esperavam tantas inscrições. Então, ali eu pude, pelo menos, entender e gostaria do seu parecer, se eu estou certo ou estou errado. Em primeiro lugar, eu consegui entender um pouco como é que foi possível durante tanto tempo que poucos brancos dominassem a África do Sul. uma coisa é a força, mas a outra coisa que eu entendi é que havia uma grande divisão entre os negros. E enquanto não houvesse um mínimo de unidade entre os negros, provavelmente seria difícil acontecer a mudança que aconteceu. Apesar da liderança do Mandela, eu acho que grande parte dessa liderança se deu exatamente no sentido de promover essa união entre os próprios negros. Recentemente, eu estive levando um grupo de alunos para a Palestina e Israel, e eu sei que o grupo de vocês estuda esse assunto, e eu fiquei com uma sensação meio parecida. A sensação que me dá é que os palestinos foram completamente largados à própria sorte pelos árabes de uma forma geral. Porque se não fosse isso, eu não sei se Israel sozinho conseguiria também impor uma dificuldade tão grande. Essa é uma comparação que eu faço que eu gostaria da sua opinião. E a segunda foi uma sensação. Nessa conferência, nós tivemos várias confraternizações. E naquelas confraternizações, eu percebi que quando estavam na mesma mesa brancos e negros, eram brancos estrangeiros com negros sul-africanos. Porque os brancos sul-africanos ainda não tinham absorvido o final do Apartheid. Pelo seu depoimento, e o próprio exemplo da Copa do Mundo, mostra que isso está sendo superado. É isso mesmo? Agora você. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu nome é Camila Sano, da Conectas. Eu queria agradecer muito a sua exposição e dizer que eu representei a Conectas na última sessão da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, lá em Banju. É em Banju. O quê? Inclusive, eu vi a intervenção oral feita pela senhora que esteve lá. Foi muito forte e impactante. E, ao acompanhar a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, fica muito clara essa posição realmente muito na defensiva dos estados africanos ainda com relação à atuação de organismos tanto regionais como internacionais de direitos humanos. Então, além de acompanhar pela Conectas a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, eu também tenho acompanhado os trabalhos das Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Direitos Humanos. E, nesses âmbitos, fica muito claro o número um que a senhora apontou sobre essa posição muito na defensiva dos estados africanos com relação à atuação tanto regional como internacional. E, por outro lado, também essa posição de solidariedade, muitas vezes cumplicidade para proteger outros estados e outros governantes com relação a potenciais resoluções ou algumas decisões desses âmbitos internacionais com relação a direitos humanos. Muitas vezes a gente observa uma posição de bloco mesmo dos estados africanos. Mas houve uma ocasião em que trouxe até um pouco de esperança, que foi quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU tratou sobre a questão do Sudão e a renovação de um mandato de um relator especial. E que houve um racha do bloco africano em que alguns países não seguiram a orientação de serem contrários à extensão desse mandato. Só que os países que foram contrários foram a Zâmbia e as Ilhas Maurício. Mas esperava-se muito da África do Sul e não houve uma posição. Então, eu gostaria de ouvir um pouco da senhora o papel que a África do Sul poderia desempenhar no cenário internacional e que, por enquanto, ainda não tem desempenhado. Eu vou pegar esta antes que eu me esqueça. Antes de pegar a terceira. África do Sul, não sei se está a acontecer aqui também. África do Sul, nesses últimos, talvez, 18 meses, 12 anos, por causa deste debate da possibilidade de quem vai para o Conselho de Segurança e não vai para o Conselho de Segurança, tem estado a tomar posições que muita gente não está compreendida. Mas, claro, que nós estamos a compreender, mas não estamos a concordar. Nós aqui todos compreendemos isso. Ah, ok, eu não sabia. Mas é exatamente aquilo que levou a África do Sul, por exemplo, a tomar uma posição que seria de aberração, não se consegue compreender como... é precisamente porque a África do Sul está a lutar por ter os números que precisam de apoio ao Conselho de Segurança. E aqui nós vemos, quer dizer, que às vezes os princípios podem ser, são postos de lado a favor de mobilizar os números para não estarmos onde nós queremos estar. É evidente, quer dizer, no geral, não é verdade? No geral, quer dizer, os africanos querem um lugar no Conselho de Segurança, um lugar permanente que não seja aquele retrativo. Querem. E é também verdade que os dois candidatos da África subsahariana, os dois candidatos possíveis seriam ou a África do Sul ou a Nigéria. E a Nigéria está numa situação de governação caótica que é já conhecida e tradicional. Portanto, não tem, ainda tem que resolver os problemas internos antes de poder representar o continente no Conselho de Segurança. Portanto, África do Sul tem grandes hipóteses de ser. Mas mesmo assim, porque existe também um bocadinho de ressentimento de que África do Sul está a se tornar aquilo que os países chamam, eu vou dizer em inglês mais uma vez, the big brother. É o irmão mais velho e ele aparece porque tem maior capacidade, obviamente, quer dizer, nos últimos anos em termos de investimentos, África do Sul está a investir em muitos países africanos e aparece aqui, ali, etc. Começa a dizer, mas alto lá, quer dizer, como é que é? Então, África do Sul tem que gerir isso e não tomar, quer dizer, que eu sou o candidato natural e que todos me vão apoiar e por isso toma essas posições, quer dizer, que são contraditórias com aquilo que a política interna até, a política interna da África do Sul. Portanto, política externa às vezes aparece muito... Já houve o caso do Burma também, já no Conselho de Segurança, já houve esse caso. Portanto, honestamente, é preciso dizer que, sim, senhora, mas há momentos em que a política externa, quer dizer, as posições que a África do Sul toma, são um bocadinho... Não é um bocadinho, são controvérsias. São controvérsias. E as explicações são essas que nós conhecemos. Outra pergunta que se colocou é esta questão de cumplicidade dos Estados em ficarem em um bloco. É isso. Mas a minha esperança, deixe-me dizer, aproveitar para dizer isso, a minha esperança é que, de entre as redes que se estão a constituir agora no continente, e eu referi isso a falar com uma jornalista, já há uma geração ou várias gerações de africanos que não são jovens do colonialismo, não viveram um período colonial. Estão nos seus 40, 45, 50 anos. Essas redes, o colonialismo é uma referência histórica, mas não é vivência para eles, porque nós, a maior parte dos países celebraram 50 anos agora. E muitos deles estudaram, não só nas universidades africanas, mas estudaram nas universidades fora, portanto, tiveram abertura para compreender o mundo de maneira diferente. A minha maior esperança, maior esperança, está nesse grupo. E esse grupo vai forçar, quer dizer, vai forçar os governos africanos a pensar de maneira diferente, porque eles estão altamente destruídos, estão em posições, pelo menos, no setor econômico, no setor econômico, na política não, porque eles ainda estão duvidosos, se devem, quer dizer, misturar-se com a política. A política não é ainda muito atrativa para essas gerações, mas, ao nível econômico e ao nível de debate intelectual, já começa a haver coisas sérias. Um exemplo, agora mesmo, no mês de novembro, reuniram-se cerca de 200 jovens na União Africana, quer dizer, em, como é que se chama? Em Hades, em Hades, para discutir o futuro da África. Eles dizerem, nós temos que começar a pensar, o que é que a África vai ser agora, nos próximos 20, 30 anos. E essa gente, quer dizer, que está, alguns deles estão em organizações internacionais, mas são africanos, definem-se como africanos e começam a pensar juntos, com uma grande diversidade, quer dizer, de competências que eles têm. Quando eles me convidaram, tinham-me convidado para eu falar e não pude, mas quando eu vi aquilo, eu disse, ah, estou lá, isto aqui, já não é, quer dizer, aquele debate do africano, quer dizer, da base, como nós diríamos no meu país de grupo dinamizador, não, não, aquele já não, 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 ele sabe do que é que está a falar. Esses se organizam e começam a falar em voz alta e porque eles estão no setor econômico, alguns gerem empresas e não sei o quê, se eles começam a falar em voz alta, os países africanos vão ser forçados a escutar. Mas essa 9-10, ela tem ligações com as bases, ela fala com o povo? É o que é? Alguns deles sim, outros não, quer dizer, também não é uma situação homogénea que está ali dentro, mas, por exemplo, só para dar uma indicação. Alguns deles estão na origem daquilo que se criou como aquilo que eles chamaram a academia, Africa Leadership Academy, é como eles chamam. E o que é que eles estão a fazer? São jovens que criaram essa academia. Está baseado em Joanesburgo. Trazem, selecionam, temos critérios muito claros de selecionar adolescentes, não são jovens, adolescentes no nível do ensino secundário, e eles vêm para essa academia, vêm de todos os países africanos, com base naqueles critérios que eles têm que apresentar que têm qualidade, vêm para essa academia e fazem uma formação que é cientificamente muito rigorosa, mas cultivam, quer dizer, valores. Falam muito, eu também já fui uma das pessoas que fui convidada para ir conversar com as pessoas, selecionam pessoas que vão falar com eles sobre o continente, sobre várias coisas, para promover, quer dizer, uma compreensão do continente, mas eles dizem África Leadership Academy, portanto, tem a ver com a liderança, mas a partir dos adolescentes, e esses, parte desse grupo é que agora está a criar a rede dos de 40, então, pode ver, a minha esperança é exatamente que estão a lançar as sementes nos mais novos, mas também, agora já começam a dizer, nós já temos formação, nós já estamos em posições de influência, quer dizer, ao nível econômico, vamos lá ver o que é que nós vamos fazer nos próximos anos, portanto, quando eu digo, às vezes, quer dizer, que a África está a mudar, eu estou a referir coisas concretas como essas, como essas, e já há, por exemplo, alguns homens de negócios, não são muitos, ainda são muito poucos, muito, muito, muito poucos, mas que estão preocupados e que criam fundações à volta, quer dizer, de promover os jovens entrepreneurs, os jovens empresários africanos, quer dizer, são sinais, eu estou a querer dizer que são sinais, ainda são modestos, mas o país, o país agora, o continente está-se a repensar, está a tentar, quer dizer, estruturar-se no sentido de se projetar para o futuro. Agora, deixe-me aproveitar e meter a minha colherada aqui. Nós, como mulheres, também estamos a criar um movimento que eu mencionei à Regina, que nós estamos a chamar multiplicar, faz-se ampliar vozes de mulheres africanas. Estamos também a ver, quer dizer, as mulheres não podem estar no continente africano hoje, tu já vês, tu já, não se fala assim, não é? Não se diz. Já se vê, desculpe, desculpe, eu já estou a ficar demasiado à vontade. Não, não, não. Já se vê... No sul do Brasil eu estou aqui, é você. Não, é... Já se vê, por exemplo, quer dizer, uma relativa presença de mulheres na política. Já há mulheres africanas na política. Mas no mundo de negócios, por exemplo, quase ausente. A cara de mulheres africanas na área da ciência quase inexistente. Nesses setores onde não há significativamente, quer dizer, a cara das mulheres, nós estamos a pôr processos para tentar fazer a promoção. E dizemos, multiplicar as faces, ampliar as vozes. Um minutinho. Mas agora tem que parar. Sim, mas ela não respondeu ainda o professor Machado. Depois, os últimos três estão aqui. Um, dois e três e depois nós vamos almoçar. O professor Machado perguntou a você uma questão... Sobre? Ah, sobre os brancos. Sobre o quê? Sobre a convivência entre os brancos e se isso já está a acontecer. Os negros, os indianos, porque é importante dizer isso. A África do Sul tem quatro grupos de cidadãos ali, não é? Quer dizer, há os brancos, há os indianos, há os mestiços e então os negros. E entre os negros, vários pobres. Culturais. Culturais, mas bem enraizados. Esta convivência não é uma coisa que se mistura, como nós fazemos os ingredientes na cozinha quando queremos fazer um caldo. Melting pot. O melting pot aqui não funciona de uma maneira... O que eu quero dizer é que em alguns setores tem que haver, quer dizer, tem que haver um espaço em que brancos e pretos ou indianos, etc., trabalham juntos e começam a avaliar-se com base na capacidade. Aí já começam a aceitar-se. Mas são pequenos grupos. Por quê? Porque são os membros dos boards, por exemplo, das grandes empresas. Porque por força da lei, a África do Sul exige que os boards sejam mistos, multiculturales, como nós chamamos. Se aparecer lá um preto, quer dizer, um negro, quer dizer, que seja brilhante, os brancos já começam a aceitar e convivem. Não convivem em casa ainda. Não convida para casa. Também não exageremos. Mas nos ambientes sociais, nos ambientes sociais, sim, já aparece. Quer dizer, isso quer dizer que esse processo está a acontecer um pouco mais ao nível de cúpula do que ao nível de coisa. Por quê? Porque já é resultado de se avaliarem com a base em competência e capacidade que as pessoas têm. isso é talvez um processo, mas pode... Os outros níveis, já não existe aquela discriminação... E há casais, há casamentos multiculturales? Não há em grande número, mas existem, sim. Hoje já existem casamentos multiculturales, sem qualquer problema. Existem. Existem. E há uma grande tolerância em relação a isso. Há mais intolerância em relação aos gays do que em relação a casamentos mistos. Os casamentos mistos as pessoas aceitam muito bem. Mas há uma grande resistência aos gays na África do Sul. Muito grande. Agora já não matam, mas já chegaram a matar uma pessoa só porque é gay. Sim, o tal problema das relações humanas que eu estava a dizer, és muito diferente de mim, tu desafias aquilo que eu acredito, tchunco, quer dizer, corta o pescoço. Não é preciso, não é? Mas agora, quer dizer, já está, já está, mas isso vai dizer que os casamentos não são, não são, já não são um grande problema. Não, não. São eles. Agora, Gilda, Patrícia, você o último. Bom, sobre a questão da participação das mulheres, da participação das mulheres, que você falou agora há pouco, queria que você falasse um pouquinho mais como elas estão se organizando, se estão se organizando, porque eu acho que um dos problemas de todos esses processos de transformação, quando a gente olha a história, talvez você possa falar até um pouquinho sobre Moçambique também, na época de libertação, as mulheres são muito escondidas, não aparecem. Ontem, inclusive, num episódio que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, entre as várias coisas que eu fiquei impressionada, dos jovens que saíram do morro e ficou fisicamente visível, que eram jovens, porque senão não conseguiriam subir o morro naquela velocidade e só homens. Não há mulheres na luta de frente do tráfico, porque ali estava a luta de frente do tráfico. Eles gostam de gozar, eles adoram gozar. Se a Ruth estivesse aqui, ela já matava todos. Mas, então, as mulheres, quer dizer, daí olhando do ponto de vista das mulheres, não do que não deixam elas fazer, mas do que elas se propõem. Eu sinto que nós, mulheres, estamos tendo uma redução e não um aumento da nossa participação organizada nesse processo de transformação. Queria só ouvir um pouco. Patrícia. Patrícia Marino. Patrícia Vilela Marino. Eu queria dizer que eu, primeiramente, estive na África, na Copa do Mundo, e realmente está na África nesse momento, foi presenciar um exercício de cidadania, que vocês se sentiram muito orgulhosos daquilo que estava acontecendo lá. Foi impressionante. Eu tenho duas perguntas a fazer. Uma de cunho um pouco mais econômico e a outra mais humanitária. Eu gostaria de saber se nesse grupo capitaneado pela senhora a questão da mutilação feminina que acontece em vários países ainda no norte da África, principalmente os que seguem o islamismo e algumas facções dentro do islamismo, se esse assunto tem sido levado à frente, se existe um movimento de conscientização sobre essa atrocidade que acontece a essas mulheres. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de ver o filme Flor do Deserto, que foi uma história verídica desta grande modelo que depois se tornou uma ativista de direitos humanos e levou o assunto primeira vez no mundo à ONU. Eu gostaria muito de saber se alguma coisa tem sido efetivamente tratada nesse quesito. e depois, no setor mais econômico, com a abertura democrática do país, é claro que o país se torna bastante mais atrativo a investimentos internacionais. E dentro dessa possibilidade de investimento, eu presenciei por alguns amigos e dados que na África existem duas situações. Uma que é o investimento da China acontecendo em vários países, de uma outra maneira também atroz e brutal. No Moçambique, a China tem degradado com toda a atividade pesqueira, seus navios têm passado e destruído os corais maravilhosos e toda a vida marítima que ali acontece. E depois, por um outro lado também, pela falta ainda de capital humano e social ali existente, empresas que gostariam de investir na África, sobretudo na África do Sul por ser o hub da África hoje, elas se sentem um pouco restritas, porque elas querem investir na África mais para desenvolver a África, para crescer junto com a África, empresas socialmente responsáveis e elas não encontram ali capital para poder colocar dentro do quadro de funcionários dela. Se essa é uma percepção que existe na África do Sul, sobretudo, de desenvolvimento humano para que essas pessoas possam ser funcionárias de empresas que venham a querer investir e crescer junto com a África. Ah, essas são, eu sou bem dura essas perguntas. É a última pergunta, depois vamos encerrar porque a razão é estomacada. deve estar cansada também. Não, eu estou habituada. Mas tem que partir. Marcos Illi, eu sou professor de processo penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também sou juiz de direito. A minha indagação envolve a temática da justiça de transição. Na literatura da justiça de transição, a África do Sul é sempre citada como um exemplo bem sucedido de composição desses valores justiça e paz. A senhora, na exposição, citou como exemplo a comissão de verdade, o drama que envolvia a comissão de verdade, mas passou a impressão de que havia um certo consenso de que o perdão seria um ingrediente muito importante para não punição pelas práticas criminosas que são reconhecidas como atrozes. Nós temos um certo consenso mundial que há um núcleo inquebrantável de valores que nós não poderíamos superar pelo perdão. O caso da tortura, desaparecimento forçado de pessoas. Até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em vários casos, já citou que nós não poderíamos deixar de punir essas pessoas com base em anistia, perdão ou outros mecanismos. Então, ficam algumas indagações. Este relativo consenso de que o perdão seria um ingrediente suficiente para não punir, poderia estar associado a um nível não tão elevado de consciência de direitos humanos naquela época na África do Sul? E uma segunda pergunta é mais uma provocação se a senhora acha que a punição dos autores responsáveis por essas práticas na África do Sul teria, de alguma forma, dificultado a transição do Estado africano para uma estrutura mais democrática? Posso começar por isso? Seguramente. A seção da África do Sul não é uma situação muito, 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 muito suja, mas se a África do Sul tivesse optado por punir sobretudo porque só perdoou aqueles que aceitaram que tinham cometido crimes, que vieram e declararam e pediram perdão, quer dizer, não só às vítimas diretamente, mas pedir perdão ao país. quer dizer, não resolveu todos os problemas, mas reduziu o número de casos e casos provavelmente dos mais dolorosos na história dos crimes do ataque e que sem aquele processo eu acho que a África do Sul nunca havia de ser reconciliada, nunca havia de construir as pontes que precisava de criar o tal espaço do que eu estava a falar, o espaço de pertinência. Seria extremamente difícil se tivessem autorizado que se jogasse com as feridas e que se remexesse nas feridas e não permitissem as feridas sarar, deixarem cicatrizes, porque as cicatrizes estão lá, as cicatrizes estão lá, mas sarar e deixarem, portanto, quer dizer, de sangrar constantemente. Porque esse seria sido o caminho para neutralizar a negociação. As pessoas teriam moído, definitivamente teriam ido a garganta uns dos outros e não teria sido possível, portanto, quer dizer, reconstruir o tecido social de maneira que se encontrasse uma plataforma em que todos eles se vissem, quer dizer, com um futuro comum. Portanto, eu sei que foi uma decisão, é por isso que, eu penso também, vai ser, a história vai precisar de deixar este processo amadurecer e olharmos para ele com uma certa distância. Ele ainda está muito próximo de nós. A história vai reivindicar este processo de uma maneira, quer dizer, que eu penso muito mais importante do que aquilo que nós estamos a ver agora. Porque, de outra maneira, eu penso, quer dizer, que nós tínhamos condições ali para um banho de sangue sem precedentes. E não havia de ser só africadizouro. Nós também teríamos entrado. Porque eu própria, na minha experiência familiar, eu também teria ido, quer dizer, procurar e encontrar, mesmo que não encontrasse, quer dizer, mas encontrar alguém que pudesse, quer dizer, da minha dor e da minha mágoa, quer dizer, descarregar fisicamente em alguém. Era um processo que nunca mais havia ter feito. E sabe o que é que havia de acontecer? Era essa geração que queria vingar os crimes daqueles e depois era outra geração que queria vingar os crimes destes que vingaram daqueles. Era um processo que nunca mais iria acabar. E é por isso que... E é por isso que foi preciso, quer dizer, uma coragem, porque é verdade, foi uma atitude corajosa. E era uma posição impopular. É preciso termos consciência disso. Era uma decisão impopular que ter que dizer às pessoas façam favor de perdoar. E ouvir, doer, mas perdoem. E, é como eu digo, quer dizer, cada líder tem que crescer à altura dos desafios que enfrenta. E essa geração de que nós falamos mais cedo, essa geração cresceu a essa altura. Compreendeu que nós... Como? Quem inventou essa solução? Os tribunais da... Quem simboliza o povo? O povo. Estava por uma pergunta difícil, mas foi mandá-la assim. Foi mandá-la. E, naturalmente, também, quer dizer, depois ele teve o bom senso de não colocar nenhum político. O coisa... O Tuto é político, é um animal político. mas ele nunca ocupou nenhuma posição política, quer dizer, até o ANC. Ele não é membro formal do ANC, mas tem aquela autoridade, aquela autoridade que todas as pessoas olham para ele e sentem que um pouquinho de mim, como valores humanos, eu me identifico com aquela pessoa. E era preciso encontrar essa pessoa também com essa estatura para dirigir o processo. e, como viram, o Tuto tem uma grande força moral, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquela fragilidade humana, não é verdade? Que, quando confrontado com aqueles crimes e a maneira tão sádica como tinham sido praticados, ele próprio caiu e chorou. Era preciso humanizar, humanizar dos dois lados, humanizar os perpetradores, humanizar as vítimas e dizer temos esse espaço, eu insisto no espaço. Portanto, foi um processo que, para aquela circunstância, não quer dizer que se possa reproduzir noutros países, não, não, não. Mas, para a situação da África do Sul, eu apoio inteiramente. Nós não tínhamos saída, não tínhamos outra saída ali. Agora, a questão de atrativos para os, porque estou a começar de baixo para cima, para os investimentos. Falando do assunto da China, a China, quer dizer, traz uma situação que tem, quer dizer, um lado bom e um lado mal. Nunca, nunca, em África se teve um afluxo, não é, de investimentos sem fazer muitas perguntas que era aquilo que nós estávamos habituados, quer dizer, os processos do Banco Mundial que levam dois anos a negociar e depois impõem condições e diz aqui não faz, o que ele faz, quer dizer, o Banco Mundial e o FMI mas também os países ocidentais têm que aceitar, eles também faziam sempre, 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 sempre havia aquelas oposição, aquelas condições, se não é quase não, não pode ter dinheiro. E os africanos me habituaram, pronto, quer dizer, eu tenho que explicar e não sei quantos. A China aparece com razões que são da China, não são nossas, fica claro. As razões são deles. E eles dizem assim, queres uma estrada que corte este mato e cheque para ali, eu pago, mas tu me dás isto. Porque eles sempre cobram, não é verdade? E pronto, quer dizer, os africanos dizem, mas eu tenho a possibilidade de fazer uma linha férrea que durante 40 anos eu andei a negociar e disseram que eu não podia fazer a linha férrea porque não é viável e agora alguém diz que pode fazer uma linha férrea em 5 anos, eu vou fazer. Está a ver o problema? Eu vou fazer em 5 anos uma linha férrea que durante 40 anos me disseram que não era viável, não podia fazer. Mas eu estou convencida que é importante quanto mais não seja por razões políticas, de ligar o país, quer dizer, etc, etc. E há coisas boas que, nesse sentido, há coisas boas que a China está a fazer. Traz dinheiro, realize em curto espaço e tempo e responde a coisas que durante muitos anos nós não conseguimos fazer. Agora, as condições em que ele realiza também não são sempre as mulheres, não é? É o que me está a dizer. o caso de Moçambique, neste caso concreto, realmente é e tocou numa coisa muito sensível. Aqueles corais nossos, quer dizer, são únicos. Por quê? Porque estamos no sul do continente e temos aquelas águas quentes, quer dizer, que no outro nos mantém. E, portanto, os nossos corais são daquele sistema, aquele ecossistema. Eles estão a destruir. e os nossos governos não têm a força e a autoridade para dizer para lá com isso. Não fazem. E não estamos, quer dizer, entre, ficamos com as linhas férreas, nós ficamos com, ficamos com, com as empresas, não sei de quem, porque existem por ali, condições de trabalho, às vezes, quer dizer, das mais abjetas, porque as condições de trabalho, e às vezes, em alguns países, até, trazem trabalhadores deles, não capacitam a força local, que há uma série de coisas que eu... Mas, pronto, eu estou a querer dizer que, em termos de dinheiro que entrou, em termos de infraestrutura que se tivesse a construir, em África, há coisa que se tivesse a fazer que não se teria feito de outra maneira. Provavelmente, não se tivesse no meu tempo de vida. Mas, agora, as condições em que se são feitas, isso é questionável. Vamos, vamos, questionável por outras razões. As condições que nos eram impostas no passado também eram questionáveis por outras razões. ainda não encontramos. Agora, eu quero sumarizar para dizer o seguinte. A responsabilidade número um é dos africanos mesmo. É nossa. Nós é que temos que impor as condições de negociação de maneira a proteger os interesses dos nossos trabalhadores, os interesses dos nossos países, os interesses dos nossos recursos, proteção dos nossos recursos. Quer sejam eles do subsolo, nós dizemos subsolo aqui, mas querem dizer recursos minerais, quer sejam esses recursos ambientais. Os africanos têm que pôr as condições em cima da mesa e não aceitar qualquer condição. Não dá, não pode ser. E o movimento, quer dizer, que está a tentar estruturar-se para dizer não, ainda é muito frágil. Muito, muito frágil. Portanto, essa é a minha resposta na relação. Perguntou sobre as empresas que têm algumas restrições. Sabe, numa sociedade em que as instituições não são suficientemente sólidas, não é verdade? Esse é o grande problema. Eu acredito que é porque nós não temos instituições sólidas, independentes. Para a senhora chegar à África do Sul e dizer, eu vou me dirigir à Câmara de não sei o que, não sei se chamam Câmara do Comércio ou não sei o que, de Câmara de Minas, e eu vou negociar e eu vou fazer. Tens que passar pelo ministro e pelo secretário-geral ou diretor-geral do não sei o que, etc., para chegar à empresa. E porque as instituições apropriadas que são as instituições econômicas não funcionam. Então, politiza-se. É um processo que não tem nada a ver com política. Tem um problema de gestão econômica, não é verdade? E esse é o grande problema dos africanos. E por isso que você chega lá e sente que eu poderia fazer isto, mas agora eu não encontro o enquadramento. E depois o enquadramento que vai ser imposto é que você tem que dar uma percentagem ao ministro, tem que dar uma percentagem ao diretor executivo, tem que dar não sei o que, para você poder fazer o seu negócio. E diz, como claramente está a dizer, é uma empresa socialmente responsável, está habituada a funcionar de acordo com normas internacionalmente aceitas em que não é preciso fazer os bribes, não é? Mas, ou encontra um africano que possa conhecer os esquemas e desbloquear, ou sozinho vai ter muita dificuldade de funcionar. É um problema de instituições. No meu entender, é fundamentalmente porque as instituições não estão a funcionar. Agora, estou com um assunto, quer dizer, esse de mutilação feminina. Esse é um assunto longo. Fernando Henrique conhece muito bem, nós temos, os élderes começaram agora com um programa. Vem essa matéria. Vem essa matéria inclusiva. Quer dizer, o chapéu grande é os direitos, quer dizer, a igualdade da mulher, é como nós chamamos, igualdade da mulher. E nós estamos a estudar e encontrar as formas de engajar, quer dizer, de engajar, de engajar e termos realmente um debate sério com dois grandes grupos. Uns são os religiosos, outros são os tradicionalistas, os tradicionais, os chamados líderes. Os religiosos com muito respeito, é preciso fazer isso, com muito respeito. Nós vamos respeitar, não vamos questionar nada da religião. O que nós vamos questionar, ou se é questionar, o que nós vamos pedir é a autoridade que a Igreja tem de se repensar e dizer como é que justifica, como em algumas religiões que dizem que uma mulher não pode ser ordenada, não pode ser bispo, não pode ser ordenada. Porquê? Século XXI, com todas essas coisas que nós já, enfim, já crescemos, porquê que uma mulher, quer dizer, com cabeça e com fé e capaz que não pode ser bispo? É isso que nós vamos fazer. Só perguntar porquê que uma mulher não pode ser bispo? E eles têm inteligência suficiente para começar a perguntar, vão encontrar aquela explicação tradicional, mas é começar um caminho longo de interrogar alguns, alguns fatos que nós tomamos como se fossem sagrados, como, e que não tem nada a ver, Deus não disse, de certeza absoluta, que Ele não disse que as mulheres não podem ser, isso todos nós sabemos. E a nossa fé não tem nada a ver com isso. quer dizer, o que eu quero dizer é, Deus não disse, mas também a nossa relação com Deus, a nossa relação com Deus, Deus não discrimina, quer dizer, este homem vou tratar dessa maneira, esta mulher não, ela é inferior e eu não vou ouvir da igual maneira. Não é verdade, nós temos uma relação com Deus de igual, e portanto, de onde é que vem a explicação de que as mulheres não podem ser bispos? As práticas, não é? As práticas institucionais daquilo que são as instituições que gerem a religião, acordaram nisso, justificaram, encontraram a forma de continuar a justificar e nós agora aceitamos isso como se fosse mutável. É falso, pode-se mutar, é só isso. É só isso que nós estamos a querer para sumarizar. Mas em relação, quer dizer, a essa coisa de mutilação, é um assunto tão complicado. Não só, o mais complicado é do que são as mães que oferecem as filhas, são as tias que organizam, às vezes nem lhe perguntam, a miúda nem sequer é preparada, quer dizer, o que é que lhe vai acontecer, pegam nela, fazem. Por quê? Porque eles pensam que têm o direito de decidir. Este é o primeiro ponto para mim. Eles pensam que têm o direito de decidir sobre a vida dela, a vida dela, sobre o corpo dela. A primeira coisa que tem que começar a ser questionada, por que uma mãe pensa que tem o direito de decidir a cortar o corpo da sua filha? Por quê? E eu preciso, quer dizer, vai ser um processo, é um processo muito longo, muito, 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 muito longo, muito longo, mas já começou e deve saber, quer dizer, que mesmo em África há movimentos muito grandes, quer dizer, que estão a trabalhar nisso, mas a mudança de mentalidades e de atitudes e essas práticas, quer dizer, é um processo longo, exatamente como eu estava a dizer nos outros, é só preciso fazer algumas perguntas diretas, que deixa uma mãe pelo menos uma noite sem dormir e ela perguntar-se assim, mas na verdade, por quê? Só ela começar a dizer por quê? E não aceitar que tem que ser assim porque é a única maneira de se ser mulher. Não é, há várias maneiras de se ser mulher, é exatamente isso que nós temos que dizer. Então, há um processo, como deve saber, há muitas organizações, felizmente na África Austrália, esse não é o problema. Não, os nossos problemas são outros, mas na África do Norte e na Costa, inclusive, quer dizer, ainda é um problema grande, mas devo dizer que existe já um grande movimento, particularmente de organizações femininas contra a mutilação feminina. E que, agora quero terminar dizendo uma coisa, em relação a esta coisa das mulheres. Deu-me para pensar, mas vocês se lembram, aqueles, nós que somos mais velhinhas, não são vocês que são jovens, vocês se lembram que foi preciso um grande movimento, mas muito grande movimento para convencer a humanidade que as mulheres podem votar? Lembram-se? E francamente diziam, porquê que as mulheres não podiam votar? Hoje parece absurdo, mas foi preciso um grande movimento mundial, foi preciso resolução, foi preciso não sei o quê. E países desenvolvidos como a Suíça, só em 75 é que a Suíça deu o direito às mulheres de votar. Tão desenvolvido que isso. Porquê que, porquê que a humanidade precisou de tantos anos, tantos séculos, aliás, para aceitar que as mulheres podem votar? Não só isso. Depois, quando nós viemos com essa coisa dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, das duas grandes guerras, nós viemos e dissemos assim, há direitos universais, a declaração, não é? A declaração universal dos direitos do homem. Todos nós aplaudimos e dissemos mais, nunca mais, nunca mais isto vai acontecer, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Lembram-se, levou 30 anos depois, para a humanidade se lembrar, que os direitos das mulheres são direitos humanos. Lembram-se, foi preciso a Conferência do México aqui ao lado, não foi? Foi a Conferência do México que diz aqui, porque convocou-se uma conferência mundial inteira, para depois começar a dizer, aquilo que se disse em 1945, que os direitos humanos são de todos, agora devemos dizer que as mulheres também têm direitos, são direitos humanos. Não é verdade? e de lá para cá tivemos as décadas, tivemos não sei o que, ainda hoje, mesmo em países desenvolvidos, espero que não seja aqui no Brasil, mas há situações em que uma mulher competente, com formação, com competência, dirigindo e tudo, não sei o que, recebe um salário diferente do salário do homem, porque é mulher. Porque é mulher. Só porque é mulher, ninguém questiona, não, 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 porque é mulher. O que é que eu estou a querer dizer com isto? É que, existe uma resistência secular, se quiser, melenar, melenar, que resiste, resiste ferrenhamente a aceitar que uma mulher é um ser humano completo. Não é uma segunda categoria de cidadão. É um cidadão e é uma cidadã completíssima com os mesmos direitos, com as mesmas capacidades que qualquer um. Resiste-se a isso. Fazem-se leis, fazem-se regulamentos, criam-se todos os obstáculos, mas a questão central é que ainda a humanidade inteira que é, alguns sim, mas inteira, ainda não aceitou que nós somos seres humanos completos. e esse é o grande dilema que nós temos. Então, essas coisas, a mutilação aparece aqui, aquela é apedrejada porque fez não sei o quê, aquela não recebe o salário que merece, aquela não pode estar no parlamento, aquela não pode ser ministro, não pode gerir uma empresa, todas essas coisas se resumem numa coisa absolutamente simples, simples, é que as mulheres não são vistas, não são consideradas, não são valorizadas como seres humanos completos com as mesmas capacidades. Eu estou aqui, estou a falar muito, eu disse, as pessoas riram-se numa entrevista que eu dei ontem, porque depois nós temos uma grande conversa, então, é uma jornalista porque eu sei tudo, e que ela me pergunta, e que ela me pergunta, mas, diga-me lá, o que é que você aprendeu, quer dizer, de Samora e de Mandela? E eu vim assim para ela, quer dizer, qualquer coisa, não foi a pergunta, mas foi isso, quer dizer, para eu explicar, quer dizer, o que é que eu, como é que eu aprendi e me valorizei, quer dizer, por ter casado com esses dois senhores, com esses dois senhores. Não, 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 não aceito. Eu virei, eu virei para ela e disse, ouve lá minha filha, por que é que tu não perguntas, o que é que o Samora e o Mandela aprenderam de mim? Parece muito simples. Não, não, desculpe, parece muito simples. Não, 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 parece uma coisa de nuance. É que, ela não quis dizer isso, mas ela exprime uma perceção de que as mulheres é que têm que aprender dos homens. Os homens, não, um homem quer dizer, como Mandela, como vocês conhecem, todo mundo o adora, e não sei o que, ele aprendeu alguma coisa de mim? Como? E eu disse, sim, mas eu não estou a dizer, eu quando fiz aquela, eu quando fiz aquela resposta, não estou necessariamente a dizer que o Mandela aprendeu de mim. Eu quero desmontar na cabeça dela, é isso. Eu quero desmontar na cabeça dela, o entendimento de que, porque eu sou mulher, só tenho que aprender dos homens, um homem não pode aprender de mim. É só isso que eu quero desmontar. mas nós temos, mas francamente, eu estou a falar, líderes, quer dizer, respeitadíssimos, e com todos, nós temos um problema grande, este de aceitar as mulheres como iguais, ainda é um problema dos nossos tempos. E eu digo, são duas coisas, afim ao cabo, quer dizer, que são um grande desafio. São as relações de género, que nós estamos a dizer, e são as relações de raça. Raça. Vocês aqui no Brasil, quer dizer, tem outras coisas, mas depois também descobriram, nos últimos anos de que, não, 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 não se discriminam na rua, não se discriminam em todo lado, mas discriminam-se nas universidades, e discriminam-se não sei o que. Está bem, mas a verdade é que em termos raça, raça, não é? Então, é um grande problema. Por que o Israel está a se abater com os palestinos? Por quê? É que ele está ferrenhamente complicado. Aqueles, aqueles israelitas aceitarem que os árabes são iguais a eles, que os árabes são gente com cabeça e tronco e membros e tudo. Não, 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 eles têm que ser diferentes. E vão, todos nós sabemos o esforço que tem que se pôr ali, mas é este o problema de igualdade. E que nós voltamos para a África do Sul, é esse o ponto. Quer dizer que, apesar de termos resolvido, quer dizer, o problema estrutural, institucional, não é verdade? na prática, na prática, essa aceitação de que o fato de eu ter a minha pelezinha mais escura, não é? Não me faz inferior ao Fernando Henrique. A minha é escura também. Eu não sou. Não é? Mas, mas, então, é para dizer que, olha, isto aqui é uma luta que vai, mais uma vez, nós, quer dizer, as gerações que virão depois de nós vão ter que continuar a lutar com, a confrontar-se com estes, com estes problemas, que são problemas do nosso tempo, mas são problemas que nos ultrapassam de certa maneira em termos de tempo, não é? Vamos, vamos, vamos para além do nosso tempo. Mas, para mim, foi um grande prazer estar aqui. Eu espero que isto tenha sido de alguma maneira útil esta conversa e não sei se trouxe um bocadinho de África para, um bocadinho de África para aquilo que é o vosso entendimento aqui. E eu, mais uma vez, agora vou confessar. O Fernando Henrique disse, ah, mas não, são pessoas selecionadas a dedo. E eu sei que são pessoas selecionadas a dedo. Eu disse, como é que eu vou falar com pessoas que, por serem selecionadas a dedo, por este amigo meu, eu de certeza sei que quer dizer que são pessoas de um calibre que é aquele ali. E vão se sentar uma hora, uma hora e meia escutar, mamim? O que é que eu quero dizer? Obrigada pela vossa paciência. Obrigada pela vossa paciência. Obrigada. Aplausos. O senhor testemunha que nunca ouve uma salva de palmas tão forte. depois de tudo que nós ouvimos, não há palavras. Nós é que temos que agradecer imensamente, aprendemos muito e realmente não há palavras. Muito obrigado a todos. Aplausos.